Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo chaveirinho. Ó, aqui está escrito Jéssica e no outro está escrito Believe, tá? Eu ensinei a fazer um apenas assim, com um nome só. E aí eu acabei fazendo esse daqui e algumas pessoas pediu pra mim ensinar a fazer esses dois. Então eu vou estar ensinando a fazer, tá? Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá? E também quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais que estará na descrição do vídeo. Então bora lá fazer esse daqui. Pra estar fazendo esse chaveiro com o nome, você vai precisar de fio de seda, no caso eu estou usando de 1mm, tá? Você vai precisar de uma argola e uma argolinha pequenininha dessa. E o que você for utilizar, no caso eu vou utilizar essas bolinhas aqui de metal e o nome. E essas quadradinhas aqui de nome, tá? De nome não, com letras, né? Isso daqui vai ser uma encomenda, então eu vou aproveitar pra ensinar aqui no canal, tá? Então você vai juntar, ó, as duas pontas, aí você vai vir aqui, ó, nessa bolinha, nessa argolinha pequena, e vai passar o seu fio de seda. Ó, passei, ó. Aí eu vou juntar as duas pontas, tem que deixar, gente, tenta deixar as duas pontas juntas, tá? Ó, aí passei aqui, ó, ficou assim. Ó, pra vocês verem melhor como vai ficar, tá? Aí você vai pegar de um lado e vai colocar o seu, o acessório, né, que você vai usar. No caso, eu vou estar utilizando essa bolinha aqui. E aí, é, caso você, é, você pode utilizar aqui, você pode colocar um nylon, e que agora eu tô sem o meu nylon aqui por perto, então, eu vou, peraí que eu só vou passar aqui a gola. Ó, aqui, ó, passei, tá? Vou passar aqui, aí a gente vai colocar a letra da, o nome da pessoa, aqui no caso eu vou estar utilizando a palavra gui. Ó, e vou passar aqui de novo, ó. Peguei a outra bolinha, ó. E aí eu vou dar dois nozinhos, ó, vou vir aqui, vou enrolar, ó, no meu dedo, ó, uma, duas, três. Aí, ó, enrolei assim, vou tirar do meu dedo, e vou vir aqui, ó, passar o fio de seda. E aí, gente, eu vou tentar ao máximo amarrar pra ficar aqui, ó, ó. Você pode deixar um pouquinho largo, tá? Pra letra ficar, tipo, dançando. Ó, ficou, aí eu venho aqui com a minha tesoura, corto o excesso. Queimo a pontinha pra ficar, pra não escapar, ó, como ficou. E aí, agora, vou passar novamente, ó, pega aqui. Queimar aqui a pontinha, ó, queima a ponta. E passa, ó, passa aqui, ó, no seu fio, ó, no outro lado, tá? Ó, passei. Aí, eu vou pegar a palavra de novo, o, aqui no caso vai ser odonto, tá? Aí, você sempre olha se as letras vão estar certinhas, tá? Se não vai ficar uma letra pra baixo, outra pra cima, ó. Odonto, tá? Mas aí, você faz da cor que você quiser, tá? Ó, aí, nós vamos dar novamente, ó, um, dois, três. Dá três voltinhas no seu dedo. Passa aqui. Ó. E vamos deixar novamente, ó. Aí, você aperta, ó, vê se pode deixar também larguinho, tá? Aí, corta. Esse chaveiro está bastante na moda, você vê, tem bastante... Ó, queima a pontinha. Tem bastante gente usando esses chaveiros. Se eu falei anel, gente, ignora, tá? Ó. Como vai ficar, ó, esse. Ó, gui, odonto. E esse daqui que eu fiz pra mim, que é Jéssica Believe, tá? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, indique o canal pra um amigo ou uma amiga, tá? Se inscreve... E também, se você fizer, me marca no Instagram pra que eu possa ver, tá bom? Eu vou amar ver o seu trabalho. Ou então, você pode usar a hashtag JRCustomizações, que eu também vou estar vendo, tá? Então, até o próximo vídeo e tchau!